Ela canta de Michel Legrand Geraldo Pereira e passeia com facilidade pelo Blue. Sempre acompanhada por bons músicos, no momento ela espera por dois grandes eventos. O nascimento do segundo filho e a gravação do primeiro disco. É Bia Mestriné. É Bia Mestriné. Esse show Blueses foi um show que eu imaginei. Eu acho que o blues, as pessoas aceitam muito bem o blues pela linha melódica, pelo ritmo. É uma música gostosa. Ela não requer muito, tecnicamente, grandes coisas, mas ela tem uma sutileza de interpretação que eu gosto muito. I've got a sweet baby He knows how to rock and roll I've got a sweet baby He knows how to rock and roll Well, he ain't no Midnight Reaper But he satisfies my soul When the moon shines on the water And bright ups off the hills And he tells me That he loves me I know he always will Now he says Eu queria mesclar mesmo blues com a música brasileira que eu não abandono, assim, jamais. Eu acho que eu sou cantora de música brasileira. Não gosto de ser, assim, reconhecida como cantora de blues. Acho que tem muito americano bom que faz isso. É uma música maravilhosa E a história é uma coisa meio mágica mesmo. É uma mulher que conta a história do mar para o pescador. E achei muito mística, gostosa, assim. Uma coisa muito bonita. Eu tenho uma história antiga Pra te contar Eu tenho um baú de sonhos Pra te dar Eu venho da noite calma Que eu te conto e desvendo Os segredos no ar Eu tenho os cabelos longos Pra te agradar E um vestido azul Para me enfeitar Eu trago na festa estrela Para iluminar Sou feita das águas claras E azuis do mar E azuis do mar E azuis do mar Pescador Me deixo um corão do teu olhar Que eu te conto e desvendo Os segredos do mar Pescador Me deixo um corão do teu olhar Que eu te conto e desvendo Os segredos do mar Eu te conto e desvendo Um som assim Uma coisa que eu te conto e desvendo Eu te conto e desvendo Que eu te conto e desvendo